É, ó nós de novo, ó, a cúpula é de quebrada negro, dá play no beat Olha pro céu, que a noite chegou Eu vou ligar aquela dona, que o barraco bandiou Essa menina é louca, quer mais que beijo na boca Quer combinar com a minha loucura, quer aprontar na rua Seu coração não é de ninguém, hoje ela me fez de refém E ela me deixa louco, nessa loucura dela E eu quero o beijo dela, com gosto de tequila Vem completar minha loucura, minha dose de adrenalina Enquanto a lua brilha, nós tá sem sono pra caralho Então desliga o celular pro nosso momento de paz Hoje tem nossa loucura, de testemunha a lua Que mais tarde eu te quero, empinada, toda nua Pra mim, mais uma dose, nesse balaio love Que ela custou no castelo, novidade foi as novas Chapô, chamou de amor no meu rolê, só quer prazer E seja onde for, essa moleca vai me ter Atrás do meu fumê, o clima esquenta, ela me encanta Acalma o coração, que lá em casa tem mais dança, neném Ela me deixa louco, nessa loucura dela Ela me deixa louco, nessa loucura dela E ela me deixa louco, nessa loucura dela Aquele amor que ela faz, hoje ela fez comigo Na minha face tem sorriso, deu bingo no meu abrigo Aumento o som pra não esparrar, ela geme e me arranha Vizinho do lado é paia, toda vez chama os cana Quer desaurar minha lombra, hoje não volta amanhã Quando ele viu a dona, até ele virou fã Sai que sai, que o frevo é nosso, deixa ela gastar batom na minha loucura Ela provou que suas loucuras tem o dom Tá sem tempo ruim, te quero pra mim, delícia Prova aqui pro seu nego, o valor de cada dia É inesquecível o seu jeito, seu beijo, o gosto, o mel O seu olhar diz tudo, que eu já virei seu réu Olha pro céu, que a noite chegou Eu vou ligar aquela dona, que o barraco bandiou Essa menina é louca, quer mais que beijo na boca Quer combinar com a minha loucura, quer aprontar na rua Seu coração não é de ninguém Hoje ela me fez de refém E ela me deixa louco, nessa loucura dela Ela me deixa louco, nessa loucura dela E ela me deixa louco, nessa loucura dela Ela me deixa louco, nessa loucura dela E ela me deixa louco, nessa loucura dela E ela me deixa louco, nessa loucura dela E ela me deixa louco, nessa loucura dela